Vem sentar, vem de cá Vem sentar, vem de cá NDCADG, seu monstro Fica em descrição Eu não vou esquecer o mundo Fica em descrição Se melhorar a vida que você é bom de fazer Sabe o que você tem Eu só vim a andar, pra você sentir o mundo roubar Eu não acertejo para me parar, você melhor não perder se eu vou conseguir Ei, você não tem mais outra velha, você sabe que você é danf A sua vida é danf, a sua vida é danf, mas pra que eu vá falar, eu quero a danf Eu sei que é um pedido, eu nem deixo de ser jeito Eu não sou o que eu envolvi, eu não sei o que você fez Se você quer lá, gamba, caleco na minha boca Se você quer me deixar nesse ovo, eu sou muito vândalo A banda que eu quero assim, é louco que se entrega pra mim Porque a tua voz é melhor que me isso, eu acho que você quer assim Ah, 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 ah Por causa de mim pra dar a minha moto, ah, 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 ah Melhora a medida que só pode ser, ah, 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 ah E por causa de esquerda E por causa de esquerda Não lupa E por causa de esquerda E por causa de esquerda Alicidez Seu monstro E por causa de esquerda